FITBACK Depois da olhada FITBACK Já vai vir alto Pega esse mundo no circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo FITBACK Depois da olhada FITBACK São das noces Prazer Virou Nessa guerra O que de novo Super esse Não consigo esquecer as imagens O arquiteto me fez ver Não sei Como na profissão Seu vermelho aparecer Então eu vou atear Já vou para os proteger É hora de começar, moça Ergonça é minha vontade Isso não é uma batalha Isso vai ser um massacre Estou no portão Preciso entender mais Os covenantes são Nímicos dos monarcais Então meu objetivo são os dois Nós saibam os dois Melhor entender Voltando pela terra Tão que a ira vencer Meu pai, quanto como o mundo Agora é Nem me encontrado Se tu acai Pondendo nele Estarão mortos Por que seja claro O tempo é sequestrado Se alguma coisa acontecer Quem disse foi o culpado Sabe eu vou encontrar você Coelho O que é que vai acontecer? Novo Eu não to Negando Em me conter Manda tão só Toda essa merda Veio de você ser fudido Nessa missão Mata sem mão Por isso to como meu amigo Eu já to muito puto Mas você é bem legal Pergunta direto pra ele No inferno que está O tesou Ele tá vivo É pra fora E o bom Só diva não esquecer disso Isso eu não quis Vou te parar da forçar Quero ver você tentar Quem não sabe quem sou E eu to pouco me fudendo Agora estamos falando a mesma linguagem E meu orgulho Do que eu vou te matar Então vem com todas Força Força Minha força de verdade Você fala pra caralho Mas não faz nem metade Não to sangrando Você acha que ganha garoto Só igual eu só tomo a certeza Do que você ta falando Já disse que eu to pouco me fudendo Pra quem você é Tu recebeu vocês Mas não me aprontar Quem não Foi só O ar de um Monaca Das sombras Nascem Pra vencer Um Pesaguer Hum O que de Hum Se tem um sistema Agora Sou invencível Monaca Vocês não São do meu nível Obedece o que o Ele é Calte Os melhores cançadores Eles tão sendo cansados Eu devo os proteger O presidente foi atacado Eu não tenho que salvar nós Quem caralho é você? Em minhas mãos Eu vi mais um amigo, meu amor Vocês querem guerra e isso vai acontecer Matar o presidente e você não vai sair daqui Esse foi o seu golpe mas faltou Engraçado, eu não senti Quero deixar, monarca Desfregaço, foi Agora se faltam 7 Que vem o fim do tempo Mas o que aconteceu Morri Eu voltei no tempo Como serve ser Todos estão vivos Mas eu sei que isso é uma ilusão Verdadeiro monarca Das sombras, este borne é seu nome Entendi o motivo da guerra E o porque fui escolhido Passo a ficar aqui e viver Como sempre quis Mas preciso voltar então Quando você deseja Rebexar o mundo Ergão-se O monarcado assombrado está de volta Agora sem limitação O cachorro não fugiu mais que permite Eu saí daqui sem a minha permissão No seu poder mais forte Eu paro o som com uma mão Mas eu te mato depois Primeiro vai ser aluguel Olha a risa Você fugiu antes de justiça Eu me servo com uma condição Se puder sombra revira Se quase é que as minhas então Você terá meu perdão Teu traição Teu traição Ok, já era esperado Bom Agora só falta um quarto O cachorrinho morreu no quarto ataque E me pergunto o quanto você vai durar Guerra final se inicia Hantar e seu chefe No final também morrerá Monarca da destruição Nosso plano é ação Se acha que o melhor é você Não for dinheiro Eu percebi que Quanto mais fortes são mais escuras Eu sou do seu ser Vindico a morte Me pergunto se de frente é o cara De fato é forte Mas se sou mais forte que os monarcas Afinal nós temos Quem que era fraco? É tipo animal Monarcas As sombras Nascem Prazer Serão Mestra Que Oh Oh O que de Oh 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 Superi o sistema Agora Sou invencível Monarcas Vocês não São do meu nível Obedece O Obedece Obedece O Monarcas Sombras Feliz Coment Estoscudo As Sesniu Esses Megab viu Türkiye ük T docu É A CIDADE NO BRASIL